E de acordo com a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE, houve um aumento na venda de veículos zero quilômetro no ano passado. E como não poderia ser diferente, o setor ficou otimista com os resultados. Aqui na região, as concessionárias esperam manter os bons índices este ano também. Fazia tempo que o Gabriel queria trocar de carro, mas como estava inseguro em relação ao futuro da economia, achou melhor colocar o pé no freio e aguardar o momento certo. Oportunidade que chegou no final do ano passado. A gente conseguia com as montadoras uma oportunidade boa para uma entrada e o restante financiar com juros zeros, que é uma coisa que era impensável há um tempo atrás. Condições que fizeram mais consumidores optarem por veículos novos no ano passado. O diretor dessa concessionária comemora os resultados. Aqui, além da procura por carros particulares, a renovação da frota das empresas também impulsionou as vendas. Para o consumidor corporativo, que são as empresas, aí tivemos um bom sinal. A gente teve um acréscimo de 30% no volume de vendas com relação ao ano 16. Significa que as empresas voltaram a investir no mercado e no seu negócio. Segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, as vendas de veículos novos cresceram no ano passado 9% em relação a 2016. Isso significa que 2,2 milhões de unidades passaram a circular pelas ruas do país nesse período. Números que demonstram que o setor está aquecendo os motores novamente. Para este economista, isso é reflexo de medidas tomadas recentemente para dar fôlego à economia do país. Ações que fizeram com que as condições de financiamento ficassem mais atraentes. Além disso, a inflação acumulada em 2017 ficou abaixo do que era registrado nos anos anteriores. Combinação que fez com que o consumidor se sentisse mais confiante. Nós temos uma inflação baixa, nós temos uma taxa de juros baixa. Então tudo isso anima o mercado, anima os consumidores. Nós temos muito dinheiro disponível no mercado, principalmente dentro dos bancos, no mercado financeiro. E esse dinheiro vai ter que ser derramado, despejado na economia. E para este ano, o setor espera manter os números favoráveis. A federação que representa as distribuidoras de veículos aposta num crescimento de 10% nas vendas em 2018. Por isso, quem trabalha no ramo quer mesmo é seguir em frente, sem olhar pelo retrovisor. Para o ano de 2018, a gente espera mais um crescimento, né? A gente espera voltar mais um pouco do mercado que a gente tinha. E a curva de crescimento agora está empinada para cima, a gente está bem otimista.